Como a gente está vendo a economia? O fato é que a economia está desacelerando, Rui. A gente já está, na verdade, com o PIB estagnado. O PIB do quarto trimestre deve ser zero, o PIB do primeiro tri só não vai ser zero por conta do PIB agro. Além disso, a gente vê sinais de desaceleração no mercado de trabalho, então o emprego, pelos dados da PNAD, está caindo. E, além disso, as famílias estão numa situação bem delicada. Inclusive, para quem não leu, a gente escreveu um artigo sobre isso, chamado Um Estudo em Vermelho, superinteressante. O que está acontecendo no balanço das famílias, Rui? As famílias estão muito endividadas. Então, durante esse processo, nesses últimos anos, aumentou muito o endividamento e, consequentemente, o comprometimento de renda. Então, na média, as famílias gastam 30% da sua renda para pagar dívidas bancárias. Sem contar as não bancárias. Então, tudo isso tem levado ao aumento da inadimplência e à redução do consumo. Então, o cenário de crescimento para o ano que vem, para esse ano, na verdade, de 2023, é de um consumo fraco e de um investimento fraco, dado o custo de capital. Além disso, inflação. Inflação é um tema muito caro para o Brasil. E, nesses últimos dois anos, a gente teve inflação muito elevada. Como a gente está vendo daqui para frente. Qualitativamente, a inflação está melhorando e ela vai continuar melhorando ao longo desse ano. E aí, o que eu quero dizer com isso? A inflação de bens, ela foi um grande vilão nesses últimos anos, por conta da disrupção da cadeia global, por uma demanda maior e por aí vai. A gente já vê sinais de queda no atacado da inflação de bens. E a inflação de serviços, ela tem um comportamento um pouco diferente da inflação de bens. Ela é mais inercial e depende também do mercado de trabalho e da atividade. Então, com a atividade desacelerando e o mercado de trabalho desacelerando, a gente vai ver a inflação desacelerando qualitativamente, cada vez mais ao longo do ano. E tudo isso que a gente está vendo na economia, Rui, ela é um reflexo do aperto de juros que o Banco Central começou lá atrás. Então, a gente foi uma das primeiras economias do mundo a começar a subir juros. A gente fez um baita aperto de juros na economia. Isso já está sem sentido na atividade, já está sem sentido na inflação e vai continuar sem sentido na inflação nos próximos meses.